Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à série de episódios de aquecimento para imersão de limpeza de pele pró. E essa série é para você, profissional da área da estética, que deseja captar clientes, aumentar o seu faturamento e ter resultados com os seus clientes através de uma limpeza de pele. E este é o episódio 5 de uma série de 7. Neste quinto episódio você vai entender bem a fisiologia da melanogênese da pele e quais são os passos que nós devemos seguir para dar então aí o resultado do temível efeito rebote na pele. Estes episódios também vão te preparar para a imersão da limpeza de pele pró, uma aula online. E para participar você só precisa apertar o link na descrição, se cadastrar, entrar no grupo para receber os nossos recadinhos e também as tarefas que nós teremos aí em cada episódio. Eu tenho certeza que se você seguir aí comigo nessa imersão vai te fazer faturar mais, ter melhores resultados nos seus procedimentos e também, gente, ser reconhecida pelas suas clientes. Então, não fique de fora. Já pegue o seu caderno, a sua caneta, porque você vai precisar fazer muitas anotações importantes para aí todo o seu aprendizado, para que você possa também se desenvolver como profissional de resultados que já existem dentro de você. Existe um ditado americano que diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Por isso, eu quero fazer um desafio para você hoje. Aperte em compartilhar e envie este episódio para 5 amigas suas profissionais da área da estética. Se as pessoas que estão ao seu redor alcançarem melhores resultados, a sua chance de melhorar nos seus resultados também vão aumentar muito. Então, bora lá compartilhar! Gente, o tema do nosso episódio de hoje está muito bom. Como prevenir os efeitos rebotes nos tratamentos sociais? Gente, esse é um assunto de extrema importância na nossa área, não é mesmo? No nosso último episódio, a gente falou sobre as três formas de fazermos uma esfoliação perfeita. Se você ainda não viu essa aula, ó, vale a pena assistir, porque ela faz parte de uma jornada aí de sete episódios. Bom, então vamos iniciar aí o nosso assunto de hoje sobre como nós podemos, então, prevenir o assustador efeito rebote que quando nós fazemos aí um procedimento maravilhoso de clareamento facial e, de repente, em algumas semanas, essas manchas voltam ainda piores. Gabi, e por que que isso acontece? Fala pra mim! Gente, antes da gente falar sobre o conceito do efeito rebote, eu quero explicar pra você conceitos básicos de fisiologia da pele que você precisa entender pra tratar as manchas. Primeiro, melanogênese. Hum, você sabe exatamente o que que significa? Bom, se você já sabe, vamos relembrar aqui. Se você não sabe, vai saber agora. Melanogênese é o processo fisiológico da pigmentação da pele, ou seja, é o mecanismo de defesa da nossa pele em resposta a uma exposição. Gente, seja exposição à radiação solar, à inflamação, à exposição exagerada. Sabe aquele bafo de carro depois dele ficar horas e horas no sol? Exatamente isso. Então, há o exagero também de algumas alterações hormonais do nosso corpo. Por exemplo, assim, elevação de estrogênio, elevação de progesterona. Além disso, gente, alguns estudos, elas desconfiam que o hormônio melanotrófico, aquele que age na liberação da melanina, também seja responsável pelo aparecimento das manchinhas. Então, o que que acontece com as nossas células de defesa diante de todas essas situações, dessas mudanças de estresse para a nossa pele? O nosso corpo, eles possuem células que começam a se comunicar entre si, com as nossas próprias células da epiderme e com a célula produtora de pigmento. Para quê? Para que ela produza mais pigmento ainda, para proteger o DNA celular. Lembra da aula de intervenções? Então, resumindo, essas manchas estimuladas por esses processos inflamatórios, na verdade, elas estão só defendendo o corpo das mutações celulares. Então, as células de melanócito, o que que são? Bom, se a melanogênese é o processo da produção, os melanócitos são as células que produzem esse pigmento. E essas células, elas se originam da crista neural e são derivados dos melanoblastos. E o que é essa célula de melanina? E onde que se encontram essas células de melanócito? Bom, a melanina, ela é o pigmento responsável pela cor da nossa pele. E esse pigmento, gente, ele fica exatamente em cima do DNA celular, protegendo os núcleos dos queratinócitos contra a radiação ultravioleta. E a melanina é um tipo de proteína produzida dentro das células de melanócitos, a partir de um aminoácido essencial que se chama tirosina. Essa proteína, ela é responsável por colorir a nossa pele em quatro tipos de pigmentos. Então, nós temos a felmelanina, que é amarela e vermelha, e a eumelanina, que é castanha e preta. E onde que estão localizadas essas células aí de melanócitos e melanossomas, Gabi? Bom, os melanócitos ficam localizados na camada da epiderme, mais precisamente no extrato germinativo, ou também chamado de camada basal da epiderme. E essas células, gente, elas possuem um formato aí de glóbulo, possuem prolongamentos, como se fossem dedos mesmo, dedos alongados, que se chamam dendritos. E dentro desses dendritos, nós temos os melanossomas, que são as estruturas que guardam esse pigmento, que guardam essa melanina e que transferem esse pigmento para as células de queratinócito. Bem, e agora que a gente já sabe um pouco mais sobre conceito de pigmentação, há outra pergunta que não quer calar. Gabi, por que que o efeito rebote acaba acontecendo? Bom, o efeito rebote acontece porque os melanócitos, ou seja, aquelas células que fabricam esse pigmento, essa melanina, elas possuem memória e são extremamente reativas. Então nós podemos chamar esse fenômeno de alteração metabólica ou memória recorrente desse melanócito. E a gente não pode, gente, se esquecer que esse melanócito é uma célula de defesa da nossa pele. Então, quando a nossa pele está sofrendo algum tipo de exposição, agressão, se expondo ao calor, ao estresse, esse melanócito, ele entende que ele precisa defender a nossa pele. E de várias maneiras possíveis. Então é por isso que ele fabrica esse pigmento chamado melanina, ou seja, para a proteção da nossa pele. E vai mandar esse pigmento que foi fabricado, para onde? Para a superfície da nossa pele. Então a gente não pode se esquecer de que a melanina é um protetor natural da nossa pele. Então a maneira da gente se prevenir e impedir que essa produção exagerada de pigmento aconteça é diminuir o que, gente? O ponto gatilho dessas células de defesa. Mas como que a gente faz isso, Gabi? Gente, como que nós diminuímos o ponto gatilho dessas células de defesa das células de melanócito? Bom, ponto 1. A primeira orientação, gente, para todas as clientes, antes de qualquer sugestão de clareamento na sua clínica de estética, é orientar a quantidade e o número de aplicações de um protetor solar com alta proteção de FPS, PPD e proteção para luz visível. Lembrando que o FPS vai proteger a pele da cliente da radiação VB, ou seja, do eritema, do calor, das queimaduras, do bafo do carro. O PPD vai proteger da ionização celular, ou seja, do envelhecimento precoce e também do melasma. E a proteção da luz visível vai proteger a sua cliente dos smartphones, das luzes frias de escritório, da TV de LED, dos computadores, ok? Dois. O uso de cosméticos clareadores, gente, ou seja, os despigmentantes, os quelantes, os antioxidantes, também são muito importantes. Eles precisam ser aplicados à noite e retirados pela manhã. Três. Um outro fator muito importante para diminuir os estímulos externos, como, por exemplo, essa exposição solar, gente, é diminuir os picos entre as 10 e 15 horas. Diminuir também o calor à exposição de um banho muito quente, aquele vapor quente das panelas de pressões. Gente, alimentos quentes, como chás, caldos, cafés, todos esses cuidados, por menores que sejam, vai ajudar muito a diminuir os efeitos rebotes que as manchinhas podem causar. Quatro. Evite os estímulos dos procedimentos estéticos, aqueles processos inflamatórios descontrolados. como a gente já conversou na aula de intercorrências. Gente, muitas profissionais acreditam que se fizeram microdermabrasão, mais microagulhamento, mais radiofrequência, até às vezes na mesma semana, ah, elas vão colaborar com os tratamentos mais eficazes. Gente, a gente precisa entender que a pele, ela tem o seu tempo de regeneração, que acontece de 21 a 28 dias. E esse tempo de espera, ele é muito importante para a recuperação. Ok? Cinco. O estresse emocional, ele vai gerar um estresse oxidativo e um aumento de cortisol no organismo. Então, saber até se a sua cliente está passando por problemas emocionais também é muito importante. Seis. Uma outra questão é avaliar o nível de hidratação facial da sua cliente. Então, se a pele dessa cliente está bem nutrida, está bem hidratada, gente, um tratamento de clareamento, os seus resultados, eles serão muito melhores, muito mais eficazes. E essa hidratação, ela deve ser oral e tópica. Por isso, é importante orientar também os nutricosméticos orais e os hidratantes tópicos. Você precisa acompanhar o home care de perto. E também, dentro do seu cronograma de tratamento, fazer as sessões de hidratação facial, de nutrição facial, durante e depois das sessões de pele. Alguns exemplos de hidratante aí que você pode orientar a sua cliente a aplicar em casa. Olha só. O Aquacense. Ele vai aumentar a expressão gênica das aquaporinas, que é responsável por transportar a água dentro das células na pele. Outro hidratante que eu gosto bastante, o Hidromanil. Ele tem um poder de hidratação tão imediato na pele, que ele segura a água por muito mais tempo. O Lipex, ômega 3 e 6, que hidrata a pele especialmente, gente, aquelas peles bem sequinhas. O PCANA, que ele é super humectante, ajuda a hidratar o NMF, que é o fator de hidratação natural da pele. O ácido hialurônico, que é um ativo excelente, que tem a capacidade de interagir com a água da nossa pele. E ele atrai a água da nossa pele, dependendo da molécula dele superficial ou também internamente. As ceramidas, que atuam no extrato córneo, também hidratando essa pele. O Ixcel, que ele tem um baixo valor molecular e ele é vetorizado pelo silício. Então, ele tem a função de volumizar a derme, a matriz extracelular, deixa aquela pele mais bonita, porque ele também tem atração pela pele. Então, você pode perceber que existem, gente, muitos ativos que a gente pode orientar para essa cliente, que são de extrema importância. Porque esses ativos, gente, eles vão agir tanto de maneira superficial, no extrato córneo, como também na derme, a nível profundo, dentro da matriz extracelular. Então, resumindo sobre a questão dos ativos hidratantes. Eles vão ajudar a manter a pele mais hidratada, manter a função da barreira íntegra depois do procedimento de cabine. Isso é essencial. Se essa função barreira estiver em desequilíbrio, gente, pela agressão do peeling, ele sofrerá muito. Esse tratamento, ele vai fazer a pele sofrer. E a chance do efeito rebote vai ser bem maior. Bom, um outro segredinho muito importante é que nós devemos fazer, antes de iniciar o tratamento de cabine, gente, é suprimir o quê? Esse estímulo da melanogênese. 15 dias da aplicação do peeling. Para que não haja esse efeito rebote? Exatamente. Lembra que eu expliquei o efeito desse melasma cross-talk, que é a comunicação entre as células internas, lá na aula de intercorrência? Exatamente por isso. Porque elas conversam entre si. E quando a gente passa por um processo inflamatório, por exemplo, peeling, vai haver todo esse processo de melanogênese. Então, vamos falar um pouquinho dos inibidores de tirosinase, né? O que é tirosinase? A tirosinase, ela é o alvo mais comum para o clareamento de pele. Então, o ativo, por exemplo, arbutin, ele é muito utilizado porque ele inibe a tirosinase pela ligação competitiva e ele é reversível no processo de pigmentação dessa pele. Então, ele é muito usado mesmo na estética. Um outro despigmentante que eu gosto muito dele é o ácido córdico. O que ele faz? Ele tem uma ação por meio daquela ação dos íons cobre no sítio ativo da melanogênese, da tirosinase. Bom, e nós temos ainda muitos outros ativos no mercado, como o extrato de licorice, o ácido fítico, o resveratrol. E eles realmente reduzem aí a atividade da tirosinase e diminuem muito a chance do efeito rebote. E dentro desse processo, nós também temos a inibição da transferência da melanina, que é uma etapa, gente, da pigmentação cutânea aonde já aconteceu o pigmento. E aí vai ser transferido esse pigmento dos melanossomas para os queratinócitos. E a gente utiliza quem como ativo? A niaciamida. Ela trabalha essa inibição da transferência do pigmento que está nos melanossomos para os queratinócitos. E aí nós temos outros ativos ainda, como extratos de soja, extratos de leite de soja, que também atuam no clareamento do mecanismo da ação nessa pele. Bom, o estresse oxidativo, que são os radicais livres em grandes números pela radiação ultravioleta, ele contribui muito para a ativação dessa mancha, porque a radiação ultravioleta, ela vai ser capaz de induzir a formação das espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de ROS na nossa pele. Então, os ativos que a gente chama de antioxidantes, eles podem interagir com o íon pobre, que está presente no domínio ativo da enzima tirosinase, que é formada no processo de melanogênese. Então, reduzir a fotooxidação dessa melanina pré-existente é muito importante. Então, quem faz isso? A vitamina C, o ácido ferúlico, a vitamina E, a curcumina, o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10. Todos esses ativos, eles têm propriedades antioxidantes e limbidoras de radicais livres, e eles realmente protegem a pele contra o estresse oxidativo, reduzindo, então, a probabilidade do efeito rebote. E o protetor solar, né, gente? Com proteção contra radiação VA ou VB contra as luzes visíveis para proteger a pele aí dos efeitos nocivos do sol. Prevenindo também contra as manchas, formações de linhas de expressão, novos radicais livres e também auxiliar na prevenção, claro, contra o câncer de pele. Por isso, diante de uma avaliação com a sua cliente, é muito importante relatar tudo isso, gente. Orientar a sua cliente com a prevenção e prescrição de todos esses cosméticos. Hidratantes, nutritivos, despigmentantes, protetores, para que existe, então, por parte da sua cliente, uma conscientização desde o início do tratamento, sem que apareça aí este terrível efeito rebote no seu tratamento, ok? Lembre-se, se você não trabalhar em equipe com a sua cliente, esse tratamento, infelizmente, não terá sucesso. E para a gente encerrar aí o episódio de hoje, eu quero te dizer que eu te deixei uma tarefa para te ajudar a desenvolver o tema como prevenir efeitos rebotes em tratamentos faciais. Bom, e no próximo episódio, eu estarei aqui te esperando com o tema os 5 erros mais comuns que toda profissional da estética não pode cometer. E se você ainda não está no nosso grupo, aperte o link que está aqui. Bom, e se você assistiu até agora o nosso vídeo, poste um story com a sua foto me marcando Limpeza de Pele Pro, hashtag Limpeza de Pele Pro. Irá acontecer, gente, a nossa imersão! A nossa imersão Limpeza de Pele Pro. É uma imersão 100% gratuita e online, aqui no YouTube, onde eu vou aprofundar no assunto, vou te ajudar aí a desenvolver o melhor profissional de estética que você pode ser, com resultados, tendo uma agenda lotada, aumentando o seu faturamento de limpeza de pele. Aperte o link, se inscreva para participar, ative o seu despertador e não fique de fora, ok? Um super beijo da Gabi Tuller e até o nosso próximo episódio! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo! Obrigado.